beleza beleza hoje 22 de dezembro de 2013 mais um super remix para você que curte o reggae Revolution e DJ Daniel Moraes para você passo a passo ok primeiramente vamos colocar aqui o teclado agora sim o teclado a sofondinha a bateria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música E agora vamos lá! Música 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 Música